Aqui é a supermercado, tudo tem para ser marcado. O cliente é soberano, só leva se quiser. E nervoso todo. Ai! Todos os caminhos, que nos levam daqui para fora. Porquês vai puxar isso? Não, ainda é cedo. Estou sem luz em casa, tenho um disjuntor no quadro, que ficou. E não consigo resolver nada, vou para que cresce. Tenho luz, pego no computador, tudo, vou buscar a minha filha e fico já em que cresce na casa da minha mãe. Também no dia da mãe, há que ir à mãe. E agora é que está a salão? Dar um miminho à abelhota, senão ela tem que estar sozinha em casa a dizer a lei. Ai, meus filhos, são filhos da puta do caralho, filha da puta! Há uma guarda aí, vou fazer isto. Para o bruxilheiro. Agora não tens fácil de voltar a ir, que chega, não? Tenho, quase. Caralho, tenho ali a fortuna deles. O que eu precisava agora? Para quê? 63 mil euros e 16 cento de comprados. O Mercedes, aliás, cinza rato, folhetas, com leitor, DVD, sensores, é francamente a internet incorporada. Pai nesses celulares em cima, meti uma rampa de lançamento para o meu drone, um DJI Phantom 3 Advanced para o oficinal. E 63 euros e 16. Olha, não tens 16, se foda. Eu faço-te aqui um desconto de 1%. Tudo? 13 euros e 92 centimos. 13 mil euros e 92 centimos que eu precisava agora. Muito bem. Dava de senhal para comprar um Mercedes Geliá, cinza rato, folhetas, com leitor de DVD. Ficava a pagar o resto a 225 euros por mês. Com sensores de aparqueamento, internet incorporada, matiu os painéis solares em riba do cotxe. Sim, sim, é, viver sem trabalhar. Com o peto de abrir... Não, sem trabalhar, não. Um mês. Eu para viver sem trabalhar tinha que ir ali para Xamã, arranjar um belo rico para casar e mandar foder o trabalho. Xamã? Isso aqui é. Vão para o belvete, tem que ir mexendo. Arranjar um belo rico. Vão para o belvete e mandar foder o acaso. Vire aí. Vão para o belvete ali a lá fora. Há belvete, há belvete. Ah, aí? Homem, por dios. Na belvete ou se caça... Na belvete ou se caça ou se é caçada. As duas uma. Não se pode levar arena para a praia. Tem 20 pitos sedentos. Já vamos guardar um bocado de bagaça para servir de bom. Por que acaso tem aqui um banquinho? Ok, obrigado. E ele vai me dar o ataque agora das 4 horas! Estou sempre a cambiar. Eu qualquer dia vou cambiar de sexo também. Vou dar-me uma mulher cabeçuda como o caralho, você vai ver. Mas é fogueira, não é? Isso não? Então porquê? Mulheres são mais poderosas que os homens. As mulheres têm uma aura eletroquímica que faz o homem ser escravizado e sublimizado à beleza do encanto da mulher. Ele já não quer a preta. Ele quer o meu branco. Se esta merda não funcionar e... Isso é bom de foder. Eu acho que isso é bom de foder. Se isto não funcionar e trago-te de volta. Se não funcionar tem aqui uma faca, espeta-me aqui no fígado. Foda-se! Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Corta-me a pila, corta-me os cojões e foda-se! Away! Não fome para ninguém! Isso é querer dizer que tudo funciona. Eu queria... Um ataque. Aqui é-se para o mercado. Tudo tem para esse mercado. O cliente é soberano, só leva se quiser. Não há um negócio de fazer. Aaaaaaaaaaaaaiiii! A continuidade do passo que eu fui à psicóloga. Acho que ela ficou traumatizada. Uma altura no shopping, a psicóloga. Estava eu com a minha filha. Veio-me a sair do elevador, até se trocou de elevador para não estar junto no mesmo novo daquilo. E ainda ter ficado tão trama-feira com as vezes. Tinha medo que tu não estás. Não. Eu me sigo com coisas sensíveis e percebo que há mulheres que... As mulheres, todas as mulheres são... São tão jovens. Tocas num botão, machucam... Isto é quase como... São racistas. Quase como um preto. Quem não conhece o preto de lado nenhum tem sempre que defender o preto. Percebes? E as mulheres é um bocado assim, tem que defender entre elas. A mulher pode ser uma vaca do caralho que eu tenho que defender as mulheres, senão os homens. Mas o mais engraçado é que é sempre a mesma merda. Quem decida se pina ou se foda ou se dá a cor, é sempre a mulher. Mas pronto, elas defendem sempre. As mulheres nunca são vacas, nunca são putas, nunca são... Eu estou caindo em duas, três questões sensíveis e... Eu queria-lhe um constrangimento. E o segredo da vida é sempre gerir emoções. A emoção que eu lhe plantei sugere, se calhar o remeto para um constrangimento. Tendo em conta a vida que ela tem, com a vivência que ela teve. E não me conseguiu gerir a insulidade como isso. Nomeadamente, quando me viu já num shopping como duas vezes. Afasta-se, nem dá conversa e afasta-se completamente. Hoje, nem dá asas, olá, boa tarde. A própria psicóloga. Eu já descobri, exatamente, tão básico, tão simples. O ser humano vem tudo, então. Todas, todos, 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 para como mesmo a recompensa emocional daquilo... Não, não. Acho que elas procuram, porque elas não conseguem. Porque elas não conseguem, própria elas. Procura dar outras pessoas. Mas, hoje, tudo, tudo tão enfermo, tudo tão virico, que... Mas, agora, essa psicóloga tem problema. Tem que ser uma aquela, nem me faz a cabeça. Também, também, tem... Três em três meses, traz-me um... Tua assim, um punho do folha para assim, ah... Por que é que foste para a psicóloga? Por que mandaram para a psicóloga? Desde que, desde que... Eu era muito violento. Serviço comunitário para cumprir o quê? Não tenho, mas... Não gastaste à lei, não? Não. Violar-se à lombier, não? Eu era muito violento. Há um dos olhos de violência, não? Eu comecei de violência desde o meu início. Muita violência. Muita violência. Eu não era o tipo que falava muito, eu era mais materno. E, diz lá, desde que me conheceste a mim, perdeste um novo caminho na vida. Não, isso aprendi... Eu já... Aprendei isso por aí há três anos, que não vale a pena ser... Não vale, não vale. Não vale a pena ser violência, se gera violência. Ser uma pessoa que todo mundo tem medo, sabe? Não. Enquanto tu mais partilhares a tua vida, mesmo que digas assim... Pai, eu vou perder dinheiro, eu vou deixar de ter lucro, eu vou deixar... Tu ganhas muito mais, ganhas amigos, ganhas simpatia com pessoas que procuram a resposta, ganhas... Ganhas pessoas que se encontram em ti, o reflexo daquilo que não conseguem alhecer. Só tens de ganhar com isso, ganhas o caminho de Deus. E agora, tenho muitos amigos que são senhores mais velhos, sabe? Sabe quem quer chegar de trabalho, manda mensagem... E aí, vários, anda cá tomar um copo connosco, precisa de falar... Sabe, fala comigo, eu estou ali... Fodas, e às vezes... Fodas também que eu era tão barvo assim... É, todos os lados passámos por uma fase mais ou menos... Eu era muito rebelde... Às vezes, eu digo isto que isto é simples... Se tu não fizeres as pazes... Com o passado... Tu nunca vais conseguir seguir em frente... Fiz-se de paz... Sabes... É muito importante fazer as pazes com o passado... E eu fiz todas as pazes... Eu tive 10 anos de hangar com o homem... 10 anos sem te falar... Viste que está livre...